Estamos aqui na Inal do Cravo Peixoto, em frente ao edifício 185, a Guarda Municipal chegando aqui para intervir com o pessoal aqui da carga e descarga do shopping. Estamos filmando já há um tempinho, né? Você vê ali a placa de proibir de estacionar, dois caminhões parados. E é isso aí, legal ir ali, acontece, tá vendo? O grupo de guarda está ali, mas não tirou o caminhão. E está rolando ali, a bagunça continua. O grupo de guarda está ali, mas não tirou o caminhão, mas não tirou o caminhão. O grupo de guarda está ali, mas não tirou o caminhão, mas não tirou o caminhão, mas não tirou o caminhão. É isso aí, como falamos, né? Aqui a princípio, o ilegal e daí? A guarda municipal vem, aplica a multa, está indo embora, mas a bagunça continua. Ou seja, o próprio Shopping Tijuca é ilegal e daí? É isso aí.